Música 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 Boa tarde! Boa tarde galera! Passeio no Nicolândia Música Música Primeiro brinquedo, barco pirata Música 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 Agora tinha que montar um vez aqui, aqui Tinha que montar um vez aqui, lá E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você tem que deixar o tênis aqui Subidinha Cansativa Fique sentado Boa né Pode ir galera Bora Pessoal quase cai no último Conseguiu? Conseguiu Vai quase cair no último Eu também Nossa Eu fiquei com medo Tchau 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 Tá parado Vai ter que ir de novo Seu tá bom ou ruim Bora galera Não tava pôr o pé no pedal Tem que pôr o pé no pedal Tem que pôr o pé no pedal Tchau 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 Tchau